Fala galera vídeo rápido aí de como gerar um relatório da sua bateria do notebook utilizando o cmd vocês vão digitar essa linha de comando da enter ele vai gerar um caminho vocês vão copiar esse caminho do c dois pontos até o report.html e vão colar esse caminho no navegador do edge ok não pode ser google chrome tem que ser o edge ok cola esse caminho no edge dá um enter e aí vai aparecer todo esse resumo da sua bateria a bateria instalada o tipo de bateria a utilização nos últimos três dias a capacidade da bateria tempo de vida estimado enfim relatório bem completo sobre a sua bateria do notebook certo é realmente bastante útil para vocês uma dica rápida aí falou